Agora é ela. Agora é Manuela. Manu! Disseram que ela era nova pra política. Ela foi eleita com uma votação histórica. Disseram que Brasília não era lugar pra mulher. Com 25 anos, foi a deputada federal mais votada no Rio Grande do Sul. Hoje, carrego comigo a experiência de 7 anos de vida parlamentar. Fez a lei dos estágios, presidiu a Comissão de Direitos Humanos. Depois, falaram que pra ter carreira, a mulher não pode ter filhos. Ela defendeu a amamentação e fez campanha para vice-presidente com a filha nos braços. Quando perceberam que ela não ia desistir, fizeram montagens fotográficas com mentiras absurdas. Ela venceu na justiça, escreveu um livro e criou um instituto para combater as fake news. Agora que está na frente nas pesquisas, começaram os ataques de novo. Mas ela não vai parar. Sabe por quê? A força que me faz seguir em frente é a força de cada uma e cada um de vocês que não se conformam com as injustiças e as desigualdades. Tem Malu na cabeça! Eu acredito que é possível mudar Porto Alegre. Vem com a gente! Malu Alegre pra todos, Malu 65, agora é ela! Malu!